O vai e vem de navios nos portos brasileiros fez o Brasil bater um recorde. No ano passado, cerca de 1 bilhão e 210 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas. Isso representa um aumento de 4,8% em relação a 2020. A gente vai entender esses números ao vivo com a Yara Magione. Yara, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham na programação da CNN. Esses números foram divulgados pela ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e mostram, sim, um crescimento na movimentação dos portos de todo o país. Esse crescimento chegou a quase 5%, 4,8% para ser bem precisa, movimentação de 1 bilhão e 210 milhões de toneladas pelos terminais espalhados por todo o Brasil. E a previsão para esse ano, 2022, é bastante positiva. Há uma previsão de crescimento também na movimentação dos portos. O crescimento pode ser de 2,4% na comparação com o ano passado, 2021, chegando, portanto, a uma movimentação de 1 bilhão e 239 milhões de toneladas pelos portos brasileiros. Se esse cenário projetado pela ANTAC, de fato, se confirmar. Com relação aos destaques na movimentação ao longo do ano passado, 2021, contêineres, movimentação que cresceu cerca de 11% na comparação com 2020, também carga geral solta, aproximadamente também crescimento de 11%. Em terceiro lugar, granel líquido, crescimento de 8% e granel sólido, teve um crescimento um pouco menor, mas sim, um crescimento ainda, um acréscimo de 1,8%. Com relação ao principal material que foi movimentado nos portos brasileiros, minério de ferro, teve movimentação de 370 milhões e 400 toneladas pelos portos brasileiros. Isso representa aumento de 4% na comparação com o ano de 2020. Márcio? Muito obrigado. Yara Magione.